Foi. Dica da semana, visite o Museu Afro Brasil no Ibirapuera. Neste domingo, 2 de fevereiro, é dia de Emanjá. E aqui existe uma área especial dedicada à Rainha do Mar, com muitas informações culturais, a história e a tradição. Não perquem, de terça a domingo, o museu abre das 10 da manhã às 5 da tarde. E aos sábados, é de graça! Obrigado.